era ligado no canal profissão repórter prazer sou lucas e hoje eu tô aqui fazendo a entrega da rápida aqui no shopping freio caneca estou com esse pedido aqui ó tirei abrir aqui então estou escolhendo aqui um charuto aqui para o cliente e ele acabou de me ligar aqui aí caiu a ligação que eu venho aqui no detalhe do pedido venho no pedido em pório freio caneca aí eu mandei uma mensagem pra ele pode trazer amarela também não tinha cigarrilha que ele queria né que era uma cigarrilha do tipo purito marca partagas ou se milhar eu mandei aqui eu falei olha não tem apartares aí eu falei ó boa noite se ganhar não tem partagas tenha robusto somente essa a cigarrilha robusto eu sou josé pietro ele pediu para levar essa aqui ó amarela aí olha pode ser amarela então vou comprar essa amarela aqui agora pegar meu cartão aqui e pagar um cartão né eu peguei meu cartão aqui agora eu tenho que chamar a moça lá para pegar a cigarrilha para aí o caramba e vamos lá galera você consegue pegar essa cigarrilha para mim ó não senta lá vai te ajudar oi moça ele escolheu ó essa cigarrilha aqui ó que ele vai querer ó essa amarela ele mandou aqui ó pode 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 ser amarela aí eu não sei moça será que é moça é melhor né e aí ó e aí Não é a cigarrilha, né? Ah, tá Tô mandando uma mensagem aqui, Charuto Então só vai ter esse robusto, né? Nem esse robusto, esse robusto é Charuto também Putz, então cigarrilha não tem nenhuma? Não, não vai ter nenhuma Você vai ter que descer lá no pé mesmo Quando eu te falei, você vê lá Aqui é tudo Charuto Tudo Charuto Você não vai levar errado e depois você não dá Caramba Deixa eu ver, ele visualizou aqui Vamos ver que ele vai responder Às vezes ele pede pra levar um Charuto mesmo, né? Ao invés de comprar um cigarro no posto lá e fumar mesmo, né? Vamos ver que ele vai responder aqui Vamos ver que ele vai levar um cigarro no posto lá 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 no post Ele vai cancelar Tá ok, obrigado moça Que isso Então é isso galera, ele vai cancelar aqui Vamos ver com o que vai dar isso aqui Vou descer Já vou ligar o meu Uber Eats Aqui pra não perder minha viagem Porque eu tô achando que eu não vou nem receber por esse pedido É fogo né meu Ó, foi cancelado Se eu pedindo qualquer coisa foi cancelado Alô?